Boa noite, pessoal! Daqui, fala-se, boas e sejam bem-vindos a Secret Neighbor! É o Hello Neighbor, mas é multiplayer. Existe uma nova versão, agora na Páscoa, na altura da Páscoa. Vamos ver o que é que há de diferente. Conto convosco, reventei o que está aí. Vamos começar, pessoal. Estamos dentro do jogo, nós somos uma criança. Isto é um pouco parecido ao Friday the 13th. Nós temos 5 jogadores, 5 crianças, sendo que... Uma destas crianças, que não sou eu, é também o vizinho. Pode transformar-se no vizinho e virar aquela coisa incrível. Cada uma das crianças, no entanto, agora só pode ter um poder especial. Eu sou o Bruiser, ou algo assim, e por essa mesma razão eu consigo ter um poder especial, que é afastar-me do vizinho. Nós podemos dar-lhe uma patada e ele larga-nos. Nós temos que encontrar as chaves, vão estar espalhadas pelo jogo, e essas chaves vão servir para... Será que há aqui alguma coisa? Ok, vamos deixar isto aqui, nós não precisamos disto. E essas chaves vão servir para abrir a porta para a cave, para a base do vizinho. Nós temos que ter cuidado, no entanto, para nós não morrermos de forma estúpida já. Ah, dá-lhe o vizinho! Meu! Eu tenho que ir lá, ajudá-lo! Toma! Só que agora eu fiquei sem isto, lanterna! Ah! Não, 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 não! Ok, eu tenho que perrada. Eu usei o meu poder especial, que é tipo, dar perrada no vizinho? Ok! Ah! Eu não posso ajudar-te! Ou será que posso? Toma! Ah! Não! Ok! Onde é que ele está? Não foi sim, mora! Ele acabou com alguma criança, que eu não sei qual... Eu não sei quem era, mas vamos fugir rápido. Antes que ele venha para aqui... Eu não sei bem... Ok, eu tenho poder? Ele está ali em cima! Não, 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 não! Ok, calma! Não há problema! Nós temos uma forma de escapar! Espero eu! Ok, não há problema! Ah, dá um bocado escuro, pessoal! Eu peço desculpa, perdi a minha lanterna e tal! Mas, ei, não há de ser nada! Ok, vamos tentar ir lá para fora, por agora! As outras crianças devem estar à procura da chave, certo? Vamos só ver se encontramos alguma lanterna, primeiro! Ah, calhou-nos logo o vizinho, ao pé de nós! Isso não é nada agradável! Eu durava só ter o raio de uma lanterna, pessoal! Eu sei que está escuro! Mas eu, com um bocado de receio de morrer, eu atirei a lanterna, a borda fora... Talvez aqui tenha alguma coisa... Eu não consigo ver, está super escuro, sinceramente! Ok, está ali uma lanterna! Ok! Vamos correr para aqui para cima, pessoal! Isto é imensamente arrepiante! Comparando com a versão anterior, eu diria que está muito mais assustador do que antigamente! Ok! Ok, estamos aqui em cima! Eu acho que havia aqui uma chave, se eu ainda me lembro das outras versões... Talvez aqui... Eu não sei se elas podem mudar de sítio, na realidade, portanto... Ok, temos um vaso! Ok! Vamos antes apanhar a lanterna, pessoal! Onde é que eu vou chegar? Ok, está aqui! Ah... É bastante mais útil ter uma lanterna na mão do que... Lanternas a voar... Ok! Não temos aqui alguma coisa? Eu preciso de uma chave! Dei a uma chave! Ré da chave! Ok! Ahm... Aqui não merece ter nada! Aparentemente eles devem mudar de sítio ou algo assim, portanto... Vamos lá ao martelo, pessoal! Pode vir a ser útil! Se bem que esta cola também era útil, mas... Ei! Não podemos ter tudo, pessoal! Ok! Já tenho o meu poder de volta outra vez! Se nós quisermos podemos dar um pontapé nele... E ele... Tem que nos soltar, basicamente! Oh! Está aqui! Está aqui! Não! Isto é... Isto é uma daquelas chaves! Pode vir a ser... Podia ser útil! Mas nós não vamos levar por agora! Espera! Quantas crianças estão vivas? Eu não consigo ver quantas... Quem é que está vivo! Ou se alguém... Que susto! Está arrepiando! Eu não sei se conseguem ouvir, pessoal! Mas aqui o sol está super alto! Não é? O jogo está mais assustador do que Yellow Neighbor! Eu não consigo abrir! Ok! Ahm... Estão a ouvir passos, portanto... Eles devem estar por aí! Não temos que nos... Assustar, pessoal! Ou algo assim! Está aqui uma banana! Olha aquilo! Oh! Ok! Ele parece ser bom! Pelo menos ele tem a arma! Para alguma razão! Hum! Eu não me recordo qual era... Qual era o nome dele! Porque ele está a fechar a porta! Portanto, eu acho que não é ele o vizinho! Eu acho que nós estamos tranquilos! Ahm... Vamos só ver se nós conseguimos encontrar aqui alguma chave! Eu acho que se eles estiverem a aproximar nós ouvimos pelo menos um som! Horripiante! Horripilante! Horri... Bastante horrível! Digamos assim! Ahm... Ok! Eu não encontro nenhuma chave! Eu adorava abrir a chave final! Fazer algo especial para variar! Seria muito... Muito lisonjeiro! Seria ótimo! Na realidade! Hum... Será que eles estão por aqui? Há algures por aqui! Oh! Ok! Não tem ali nada! Tinha ali qualquer coisa em cima! Mas eu acho que é só... Ok! Se eu estiver com poucas palavras! É porque eu estou com receio! Normalmente falo bastante quando estou com receio! Ou com medo de alguma coisa! Mas... É porque estou a tentar concentrar-me! Ver se não morro de forma estúpida! Hum... Estou a tentar ver quantas portas é que falam... Ou quantas chaves é que faltam! Uh! Aqui parece... Ter alguma coisa! Talvez! Ok! Talvez não! Tem um pé de cabra! Também pode vir a ser útil! Vou ter... Deparando-nos um pé de cabra! Nós normalmente temos que partir as... Acabar com as placas de madeira! Portanto pode ser que seja... Seja útil! Eu não sei porquê também pessoal! Mas parece que nós somos tipo mais... Está aqui a chave! Esta chave é útil? Eu não tenho a certeza! Ok! Vamos levá-la! Hum... Ok! Vamos tentar ir até lá abaixo! Onde é que está a parte... Eu não sei como é que se vai lá para baixo no entanto! Essa é a parte chata! Hum... Ok! Vamos tentar... Não é por aqui! Vamos tentar saltar da janela ou algo assim! Talvez fosse mais útil! Ah! Isto faz tanto barulho! Ah! Espera! Eu tirei a chave! Eu não sou assim tão idiota! Sério! Ok! E temos a... Lanterna! Ótimo! Vamos correr daqui para fora! Eu não sei quantas... Chaves é que são necessárias! Eu acho que umas 5! De certa forma aqui vai lento ao... Ah! Não! Não! Ah! Ok! Calma! Não há problema pessoal! Ah! Ah! Ok! Vamos tentar dar porrada nele! Ok! Fuh! Temos que fugir rápido daqui pessoal! Ele ficou com as minhas coisas! Eu não sei bem ao certo como ou porquê... Ele também está mais estranho o vizinho eu diria! Está mais escuro eu acho! Os olhos são mais sombrios! Ou algo assim! Vamos tentar andar um bocado para ele não nos apanhar enquanto nós... Não conseguimos ganhar o nosso poder de volta se foi o meu! Ha ha! Ok! Pode ser que ele não esteja aqui à entrada! Era ótimo! Ele não está atrás de nós! É a nossa frente! Ok! Já tento a ver pessoal! As chaves estão todas ali! Oh! É ele! Será que é ele? É ele provavelmente! Oh! Corre Fennem! Ah! Ok! Eu tenho que ver... Espera! Só estão duas pessoas a jogar! Será? Yep! Provavelmente! Ok! Ele ainda por cima tem a raio da arma! Isso não é nada bom! Ok! Não há problema pessoal! Vamos ganhar isto! Isto é a última coisa que nós façamos! Isto vai ser complicado! Faltam sete minutos apenas! Hum! Fácil! Ele está aqui atrás de mim! Ou seja, ele é definitivamente o vizinho! Raios! Porquê que eu devo calhar com uma pessoa apenas? Porquê? Só está uma pessoa em jogo! Eu não percebo isso! Ou não? Hum! Hum! Porquê que ele está ali para... Hum! Espera! Ele não é o vizinho? Hum! Ele não é o vizinho! Aparentemente! Será que ele está a tentar enganar o pessoal? Eu não tenho a certeza! Ele não é o vizinho! Acho eu! Então quem é o vizinho? Há pelo menos mais um jogador! Mas porquê que ele não tenta abrir o rei da porta? Uh! Olha para isto! Ah! Isto é novo? Isto não existe no Elenavor normal? Oh! Ah! Isto assusta para caramba! Esta arma não tem balas! Nós podemos no entanto disparar a arma contra ele! Atirando arma contra ele, basicamente! Não a outra coisa qualquer! Não tem nada! Mas... Olha para isto! Será que isto é onde ele guardava as crianças? Hum! Eu tenho a certeza na realidade! Mas... Isto definitivamente... Não existia! Uh! Olha para isto! Isto definitivamente não existia na versão anterior do jogo! Podemos apanhar isto? Esta casa também é algo diferente! Para dizer a verdade! Portanto! Hum! Porém que eu estou com isto atrás? Eu não faço ideia! Yep! Isto não funciona! Para além de servir como uma... Uma remessa... Ah! Não tem aqui nada! Uma remessa... Ar... Serve só para arremessar contra ele! Para ir contra ele! Isto está fechado! É o vizinho! Oh! Ah! Toma! Ok! Corre, Venom! Ah! Podemos brincar com ele pelo menos! Anda cá! Tente apanhar-me! Ok! Se ela foi uma boa ideia! Não foi uma ideia inteligente! Digamos assim! Ah! Eu não tenho... Ok! Vamos correr simplesmente! Se ponho eu! Ele está atrás de mim! Eu estou a... Eu estou a... Uh! Pera! Ah! Pensava que era... Então só existe eu e eu... É impossível! Então como é que uma pessoa sozinha ou uma criança sozinha consegue... Ganhar um vizinho? Impossível! Certo? Ah! Atirei com alguma coisa mas acho que não acertei! Ah! Raios! Ele apanhou-me e não conseguiu campeão mais! O jogo está interessante! Está mais assustador! Missing! Como o resto das crianças! Parece que existem mais jogadores na final de contas! Portanto! Espero que vocês tenham gostado pessoal! Espero que vocês... Queiram ver mais! Eu prometo que vai ser mais interessante se eu for o vizinho! Eu vou derrotar toda a gente mas... Ah! Deixem-me sempre a apoiar! Espero que tenham uma ótima Páscoa! Um abraço! E até à próxima! Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri